Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No momento em que Lakshmana deixou Sita na cabana, Ravana ficou com a aparência de um sábio, com as vestimentas açafruadas e com um cajado que parecia um renunciante. Seus lábios estavam cantando hinos, enquanto seu coração abrigava o maior de todos os maus. Ravana ficou muito encantado ao ver Sita. Ele se aproximou e pediu por esmolas, como era de costume naquele tempo. Sita saiu de sua cabana e chegou até a marca feita por Lakshmana. Ela levou algumas frutas e raízes para o grande sábio, que na verdade era Ravana. Ravana não pôde passar pela linha, mas a induziu a sair daquela linha dizendo que se ela não saísse, toda sua família seria amaldiçoada. Após ela sair, Ravana pegou Sita e se revelou na sua verdadeira identidade. Sita ficou atordoada com a revelação. Com uma mão, Ravana segurou o cabelo dela e com outra a colocou dentro de sua carruagem, que estava atrás das árvores, e saíram voando pelo ar. Sita gritou e ao ouvir seus lamentos, o grande pássaro chamado Jatayu saiu em seu socorro. Jatayu lutou contra Ravana em uma feroz luta, chegando até mesmo a machucá-lo, como um grande guerreiro alado que lhe era. Enquanto isso, Ravana estava do outro lado do bosque, quando o servo foi atingido pela flecha dele, e ele se transformou no demônio Maritja, o qual ele havia derrotado há muitos anos atrás. Ravana percebeu que o demônio o havia enganado, e ele pensou consigo mesmo. Seria terrível se Lakshmana fosse desfigurado com um destino semelhante. O uivo dos chacais e o comportamento dos pássaros indica que havia algum perigo. Como Rama ficou com pressa e tentou voltar mais rápido para sua cabana, no caminho ele encontrou Lakshmana, e perguntou a ele o que ele fazia, e Lakshmana explicou que ao ouvir a sua voz, ele vem em seu socorro. Rama segurou a mão de Lakshmana e gritou com tristeza, por que você abandonou Sita, sozinha na cabana, ela deve estar lutando pela sua vida, e correram o mais rápido que puderam até chegar lá. Quando Rama viu, que Sita não estava ali, e havia sinais de luta, ele disse, Lakshmana, perdemos Sita, eu não estou vendo Sita aqui, se ela não aparecer, estou fadado a morrer. Você sozinho terá que retornar a Ayodhya, como a mãe dela irá suportar essa dor, por que você me desobedeceu, Lakshmana, você não devia ter deixado ela desprotegida, e ido para a floresta. Aí Lakshmana respondeu, com muitas lágrimas em seus olhos. Mãe Sita me ordenou, que eu fosse em sua ajuda, como você estava em perigo, e sem perceber que a voz disfarçada pertencia a Maritia, mas ela estava muito ansiosa por você, e me pediu para ajudá-lo. Rama chorou, e correu, de um lado para outro, para descobrir onde estava Sita. Ele perguntou a todos os animais, pássaros, árvores da floresta, se tinham visto Sita. Os dois irmãos procuraram pela colina, nos lagos, nas margens do rio, mas eles não conseguiram encontrá-la. Rama gritou em grande agonia. Sua tristeza havia aumentado tanto, como se fosse o grande mar. Lakshmana tentou confortá-lo, mas foi tudo em vão. Enquanto caminhavam, eles ficaram horrorizados, ao ver Jatayu deitado, em uma grande poça de sangue no chão. Seu corpo inteiro, estava ferido e mutilado, e foi muito difícil, que alguém pudesse reconhecê-lo. Ele gemia com grande dor. Rama pegou Jatayu no colo, e com grande reverência e afeto. O pássaro ferido, falou com uma voz muito fraca. Querido filho, Sita que você está procurando, foi levada por Ravana, o rei dos demônios. Eu tentei resgatá-la, mas o demônio perverso cortou minhas asas com sua espada afiada. Agarrei minha vida, o máximo que pude, para poder lhe dizer o que sei. E ali ele ficou.